Você sabia que Angola quase foi do Brasil no século XIX? Sim, em 1822, quando a independência foi proclamada, muitos viam no Brasil a esperança de uma nação próspera. E isso não era apenas por aqui, as em várias colônias do Império Português, entre elas Angola, que na época era conformada apenas por uma faixa de terra no litoral. Lá, uma filial do Partido Brasileiro organizou uma revolta que envolvia portugueses, brasileiros e angolanos. O oficialato conseguiu tomar as principais cidades e aldeias da região, como Benguela, Kikombo, Sumbi, Porto Amboim e Luanda. O plano era fazer o território africano aderir à independência brasileira, ainda possuindo planos de anexar os atuais Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. No entanto, o recém-formado Império do Brasil não teve verba e nem interesse em ajudar uma revolta do outro lado do oceano, fazendo com que os portugueses reconquistassem o território logo em seguida. Esse evento é hoje conhecido como Confederação Brasílica. Quer saber mais? Então clique no gostei e se inscreva no canal.